Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim! Gente, eu vim aqui... Já amanheceu o dia, né? Logicamente. Aí eu vim aqui ver minhas plantinhas e olha só, pessoal. Aí eu resolvi mostrar pra vocês como tá minhas forrações, gente. Olha só como elas estão lindas, brotando a cada dia mais. Olha esse tostão, gente! Que maravilhoso! E as folhinhas deles estão ficando assim um pouco rajadas. Vocês estão vendo? Tá vendo? Um pouco rajadinha, ó. Que linda, né, gente? Que lindas! E olha esse lambari! Que delicadeza! E que espetáculo! Gente, está lindo! Ai, meu Deus! Olha só esse cacto nasceu no coração, gente! Ai, peraí, não acredito! Não acredito! Olha! Ai, que lindinha a floração dela! Não tinha visto ainda! Que é uma huérnia, não é isso? Que tipo de huérnia! Que lindo, gente! Coloco aqui, ó! Que lindo! Não tinha visto ainda, ó! E olha só, gente! Que linda essa forração! Tá vindo, que vindo! Olha só essas folhas! Muito lindo! Espetáculo, gente! Espetáculo! Gente, olha só como está o meu... A minha palmeira, gente! Olha só que coisa mais espetacular! Olha, gente! Nascendo broto! A varanda está repleta de novidades aqui! Que está vindo a cada dia! Olha aqui, ó! Nascendo folhas novas! Ó! Tá vendo? Olha essa forração! Que linda! Alguns dizem que é mato! Mas eu prefiro dizer que é... Trevinho! Prefiro dizer que é trevinho! Deixa aí! Mas tá lindo, gente! Olha só! Eu amo forrar assim, sabe? Aqui é um... Uma flor... Rosinha do sol que nasceu aqui! Vocês acreditam? E aí eu vou deixar ela! Mas olha, gente! Que lindinha! Deixa eu ver aqui outra folhagem que está linda, gente! Essa daqui, ó! Tá vindo com tudo também! Essa! É um pouco diferente daquele outro lambari! Mas olha só! Tá cheio! Muito lindo, gente! Muito lindo! Demais! Olha só, gente! A flor de cera! Tá dando rosa! Tá dando flor! Olha só, pessoal! Que lindo, gente! Olha! Deixa eu ver se foca! Pera aí, gente! Não tá focando, não! Mas olha só, gente! Que linda! E tá vindo bastante aqui, ó! Tá vindo mais! Ah, gente! Amanheceu o dia! E olhar pra minha varanda é muito bom! Muito maravilhoso, pessoal! Gente, é maravilhoso, né? Outra forração... Olha só! Aqui eu coloquei... Aqui é a barba de Moisés, tá? Ou é a lagra do bebê? Não, acho que aqui é a lagra do bebê! Barba de Moisés, ela é bem pequenininha, né? Aí eu coloquei aqui, porque... Porque sempre cai um, muda o outro, né? No chão, ó! Aí eu vou só enfiando nos vasos! Aqui é a barba de Moisés! Olha a diferença! A barba de Moisés... Pra lágrima de bebê! Que é bem maiorzinha, tá vendo? Tem uma diferençazinha, né? Então ela também tá enchendo todo o vaso! E aqui, gente, ó! Trança de cigana! Tava lá na frente! Tava lá na lavanderia, né? Pendurada! Aí eu cortei a metade, tava muito grande! E coloquei aqui, gente! Olha só como tá linda! Muito linda essa forração, gente! E aqui também, ó! Vai caindo, eu vou colocando, ó! Rapidamente enraiza, gente! Olha lá, ó! Enraiza muito rápido! Então são plantinhas que você... Ó! Tá vendo? Vai caindo, eu vou colocando no vaso! Vai caindo, eu vou colocando no vaso! São plantinhas que enchem muito rápido! E assim, gente! Olha só, esse aqui! Tá brotando! Tá crescendo! Tá colocando flor! Tá assim a minha varanda! Enchendo de flores! Enchendo de forração! Enchendo de brotos novos! E é isso, pessoal! Queria mostrar pra vocês, né? Que eu tô muito feliz com a minha varanda! E é isso! E é isso! Tenha plantinhas em casa! Porque você vai se sentir muito alegre! Muito feliz! Muito bem! Você vai se sentir paz! Quando você estiver triste! Você vai lá! Coloca a mão na terra! Começa a mexer nas plantas! Começa a ver! Olha aqui, ó! O crescimento! E isso, gente! É uma terapia! Né? Olha que lindo lá! O tostão! É uma terapia, pessoal! É muito lindo, gente! Então, é isso! Fiquem com Deus! Na paz do Senhor! Deixa seu like! Se inscreve no canal! Se você não é inscrito! Vem fazer parte da nossa varanda! E até o próximo vídeo, gente! Se eu pudesse, eu gravava toda hora pra vocês! Toda hora eu tava gravando pra vocês! Tchau, gente!